Parabéns por você ter dado o primeiro passo na sua inscrição da imersão Saia da Matrix. Preste atenção nesse vídeo. Aqui eu vou falar alguns passos para que você confirme a sua inscrição. Nós acabamos de mandar para o teu e-mail, um e-mail com o título Seja Bem-Vindo. Você vai abrir esse e-mail e dentro do e-mail vai ter um botão Confirme a sua inscrição. Você vai clicar nesse botão para confirmar a sua inscrição nessa imersão que vai acontecer nos dias 10 e 11 de outubro. Então vai lá no teu e-mail, confirma e outra coisinha. Eu quero que você responda o e-mail que acabamos de enviar para você me contando qual o teu maior desafio. Qual o teu maior desafio hoje no teu crescimento, seja em qualquer área da tua vida, profissional, pessoal, financeira. Vai lá, responde e-mail, porque eu vou ler cada uma das respostas e eu vou preparar essa imersão baseada exatamente naquilo que você me responder. Olha só, tem outra informação para você. Aqui embaixo dessa página tem um link, um botão para você entrar no grupo VIP. O que é o grupo VIP? É um grupo no WhatsApp silenciado que nós criamos para aproximar essa comunicação quando nós formos enviar o link da imersão saia da Matrix, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de outubro. Então vai lá, responde o teu e-mail, confirma a tua inscrição, entra no grupo VIP de WhatsApp. Eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma após esse evento. Gente, mais de 16 horas de imersão de conteúdo, onde eu vou te mostrar uma realidade talvez jamais vista pela tua mente. Então parabéns, seja muito bem-vindo, vai lá, confirma a tua inscrição e nos veremos nos dias 10 e 11 de outubro. Afinal, pausa esse vídeo, pega teu celular e ativa o alarme agora, vai. Ativa o alarme do teu celular dia 10 e 11, sábado e domingo de outubro, tá? Começaremos pontualmente às 9 horas e vamos ao longo do dia. Seja bem-vindo, parabéns, saia da Matrix.